A própria governadoria ficava ligando, preocupado, porque para que a população viesse aqui, governador, lhe agradecer e também cobrar por algumas coisas para a nossa região. Região de Rodelas, de Macururé, de Chorrochó e de Abaré. Porque o senhor sabe e o Wagner sabe, nós ficamos isolados, nós quatro. E a dificuldade aqui é maior do que Glória, de Paulo Afonso, de Uauá, de Camudos, de Paulo Afonso e de Juazeiro. Porque ficamos aqui à distância de Juazeiro a 300 km, Paulo Afonso a 200 km, Euclides da Cunha a 200 km. Então, a cada dia, nós quatro se unem mais e busca de vários benefícios para vocês. Nós fizemos uma parceria em 2016 com o Dilão, um grande vice-prefeito, uma pessoa que não está nos ajudando, lá em Juazeiro. Tem momentos que não estão aqui junto com nós, mas fazendo um trabalho muito importante, lá em Juazeiro com sua esposa Denise. Muito obrigado, Fernando, por essa parceria, por essa parceria de um ano e cinco meses de sucesso para a Chorrochó. Ao nosso deputado estadual Zó, só temos que agradecer, Zó, pela primeira vez em 2014, você foi votado aqui com 600 votos e está nos contribuindo com isso também. Com duas ambulâncias, com barracas de feira, com sistema de água, com várias outras coisas que você aportou para a Chorrochó. Só temos que agradecer e o povo de Chorrochó vai lhe recompensar, com certeza, pela pessoa que você é, pela simplicidade que você é. Está o nosso Mário Júnior, esse deputado, que está, é da raiz, é da região, é da nossa, eu digo hoje, como família, ter o Mário Júnior como irmão. Porque o pai o fez assim, a gente, crescer, nesses 30 anos que eu voto no mesmo deputado. Então, 30 anos, desde que Adalto Pereira e a nossa família votam nesse mesmo deputado. E eles não têm faltado com o Chorrochó, nunca. As emendas de Mário Nebromonte, as emendas de Mário Júnior, tem feito diferencial nessa região, não é, em Chorrochó, Chorrochó. Eu tenho aqui várias obras. Estas são só de 2013, com Rita Prefeita, e as nossas em 2017 e 2018. Governador, hoje, o município de Chorrochó, com toda a dificuldade do país, da Bahia, que a gente sente, das quedas de receita, das coisas faltando os recursos, aportaram para aqui uma obra para Macururé e Chorrochó, de 18 milhões e 800, para colocar água em dois povoados de Macururé, que é São Francisco de Formosa, e dois de Chorrochó, que é Emicaraíba. A obra está bem adiantada, governador, já está se fazendo as caixas para que coloque o sistema de água. Nós já destravamos, tivemos em Brasília com o presidente da Codevast essa semana, junto com Geraldinho e Davi, destravamos o saneamento de Chorrochó. Só não está aqui hoje a ordem de serviço, mas já está feita a licitação, homologada por conta da greve, porque foi mandada da Codevast Juazeiro à Brasília, e não chegou ainda no setor jurídico para dar só o parecer final da obra. É uma obra de 7 milhões e 50 mil reais, importante para essa cidade, é um sonho dessa cidade acontecer isso, foi fruto do trabalho junto com o governador, que aportou um milhão de reais através da embada, e o Mário Juno conseguiu aportar mais um milhão, que a obra era de 5 milhões e não tinha empresa que querias concorrer. Quando foi para 7 milhões, concorreu. A outra obra é a de Barra do Tarrachio, de 6 milhões e 800 através da Funasa, hoje, já com ordem de serviço que a embada, através de nossa diretora de engenharia Rita, vai nos dar aqui hoje essa grande obra para a nossa cidade de Chorrochó. Mário Juno aportou mais de um milhão de reais para que podamos fazer 500 mil e 60 mil aqui para a sede do município, lá no loteamento Sol do Sertão 1 e 2, e mais 500 mil para algumas ruas de Barra do Tarrachio. Ele aportou também algumas emendas na saúde e gosteiro. Renovamos, junto ao Ministério da Saúde, as duas ambulâncias do SAMU, conseguiu, já licitado, está aqui já licitado mais uma ambulância para a unidade de saúde, de 80 mil reais, um consultório odontológico, e governador, aqui em Luiz Lideus, agradecer a ele, que ele na época de Rita, ele aportou uma emenda de 214 mil reais, não sei se ele lembra, foi aportado, Rita não fez o processo, este ano, Luiz Lideus, a gente tem que agradecer a você, eu ia falar aqui em público isso, de 214 mil. E o município, porque defasou, o município colocou em recursos próprios de 80 mil, e fizemos a emenda acontecer. E Luiz Lideus, colocamos em todos os postos de saúde, todos os equipamentos, consultório odontológico, televisão, tudo, tudo novo, recuperamos todas as unidades, e colocamos a sua emenda lá, é uma emenda de Luiz Lideus, tem que agradecer também, público, que você colocou. Então é isso, essas pessoas têm olhado para Chorroxó, e eu, como disse, Zó, Ângelo, eu tenho brigado muito, tenho brigado por esse município, vou brigar até o dia que Deus me dê vida, porque gosto de fazer política. E aqui hoje, nosso Jacques Wagner, em 2010, foi aqui, desse mesmo palanque, que Rui Costa, como secretário, começou a caminhada da vitória. Isso, com Mário, ministro, e Wagner, veio a Chorroxó, e começou aqui. E aqui, governador, você tem todo o carinho do povo da região. de Juazeiro, a Paulo Afonso, nós só temos um município que é contra, e o resto é tudo a favor do senhor. é uma alegria. A gente se comunica com o Gordo, com o Paulo do Fim, com o Indomar, com o Gelo, com o Geraldinho, com o Fernando, com o Everaldo, e é uma alegria, porque as pessoas entendem no senhor a organização, o planejamento de um Estado que está andando, um Estado organizado, um Estado que aonde a gente anda por aí, governador, que nós vivemos na marcha dos prefeitos, os prefeitos procuram como o senhor fez com essa organização, porque os Estados onde eles vivem estão desorganizados. Estados importantes como o Rio, Minas, Rio Grande do Sul e vários outros Estados. E aqui a gente estamos fazendo, acontecendo, fazendo, planejando e organizando para que a população não sofra tanto. Coronel, e aqui está pela primeira vez, presidente da Assembleia, muito obrigado pelas palavras, defendendo o prefeito, coronel, porque a nossa região ainda é mais pobre ainda, porque não tem indústria, não tem nada, há um único emprego que tem a prefeitura. Eu terminei, esse ano ainda, com 58%. Talvez, aprove as contas, porque eu durmo do ano até 60%. Mas é difícil, é difícil você dizer não a uma criatura que precisa da sua intervenção. Ela chega, tem muita gente como a que sofre, Geraldinho, Fernão, e os prefeitos, eu preciso desse emprego. E tem deles, coronel, que não quer que nem receba o salário e pague 600, 700, mas eu não vou, senão eu vou passar fome. Então você fica com o coração partindo quando você não pode fazer aquele hábito. Muito obrigado pela defesa do teu município. Faça isso, tire um pouco desses índices, porque a gente consegue realizar muito mais e fazer mais gente feliz. Ao Ângelo Almeida, eu muito obrigado. Conheci, através do meu irmão, já também aportou algumas coisas para Chorroxó e você também vai ser um pouco lembrado de Chorroxó, porque você também o está fazendo com Chorroxó. Aportou uma emenda agora de 100 mil recursos próprios para que a gente faça sistema de irrigação lá para a Barra do Tarrachim. Então, meu agradecimento, você também é uma pessoa muito simples e continue assim a ser uma pessoa na sua vida. A Leste da Piatante já foi voltado aqui, já teve 800 e poucos votos, que não deixa também de vir aos eventos cobrando as coisas para Chorroxó. Então é isso. Nós temos esse elenco de pessoas que gostam de vocês. Então vocês gostem deles também porque em 2019 em frente eles também vão ajudar a Chorroxó em todos os momentos da minha vida. Eu quero chamar aqui a primeira dama que ela vai pedir duas coisas ao governador.